Música Olá pessoal, tudo bem? Mais um cabido das 366 de vídeo 2016 Eu sou o Rodrigo X E esse é o meu desafio de pegar um rótulo por dia até o final deste ano E, tá vendo que eu tô gravando meio diferente hoje O vídeo tá meio mais troncho É, porque cara, tá tarde pra caralho Eu tenho que arrumar muita coisa hoje Não vou ter como fazer todo esse esquema de Apoiar vídeo, pegar ali atrás Eu filmo ali geralmente Pega essa visão dos vídeos O tripé tá aqui até Porque daqui a dois dias eu viajo Então tem que fazer mais rápido Não tem tempo de editar Tem que organizar a mala Onde eu vou passear E tá correndo tempo Além do que também Hoje eu vou provar uma cerveja Mas hoje e amanhã Vou provar duas cervejas bem mecatrafe Cervejas que eu acho ruins Tanto que ninguém vai passar aqui servindo no copo Nada daquilo que eu faço sempre Porque, cara Vou trazer hoje pra nós Ó Kaiser, cara Sério Às vezes o baixinho da Kaiser Então Nem só a cervejas boas vivem esse programa O desafio aposta Passa por todos Eu queria ter uma coleção de cervejas mais ruins Pra provar Não que seja ruim Mas é Não conta pra ninguém não Que não dá pra comparar Tipo Essa cerveja aqui Comparar uma Kaiser Né? Com, sei lá A Beerland Com a Teresópolis Com a Colorado Então Eu tô servindo aqui, ó Cara, eu tô servindo de qualquer jeito mesmo, né? Vamos ver aqui O que vai sair disso aqui Caraca Até o estouro da Tubilho tá ruim hoje Por causa disso Olha a cor disso aqui, ó Essa cor Dourada Mega transparente E vamos pra parte que interessa logo Que é Véio Sério Eu já não gosto de Pilsen Vocês que acompanham algum tempo aqui atrás Tá tendo pra caralho ali Mas tudo bem Não curto cerveja Pilsen Não é minha parada Mas Essas coisas aqui Tipo Essa Kaiser Essa Kaiser aqui, ó Tem 4,5% de alto Não é nada muito forte assim Mas É Ruim toda a vida, véio Sério Cara É um gosto aguado Sei lá Como que A gente toma essa cerveja no Brasil Essa cerveja, assim Não sei que é porque é barato, né? Mas Gente Sério Não rola, não Eu ainda vou Por que o Rapunzel? Você não conhece isso aqui, né? Cara Quem não conhece essa cerveja aqui Não é possível Eu Cara Isso aqui, ó Lager tradicional, véio Eu E é assim, né? Fala Kaiser Lager Cerveja Pilsen Cara É uma zona esse rótulo aqui Chega a ser inacreditável Como que a gente consegue vender Essa cerveja no Brasil Pô Tá estando fora o brilho hoje aqui Né? Bom De qualquer forma É Véio Não tome essa cerveja Eu vou provar Outra cerveja ruim também amanhã Pra ter Pra ter Com o paladar Bem É Embaixo, né? Estava tendo cervejas muito boas Essa semana Então Vou pegar uma cerveja mais ruim também hoje Outra Um pouquinho pior amanhã Pra eu Vou gravar Vocês vão ver depois onde eu vou estar gravando os vídeos, né? Dessa Fim de semana Que eu viajo Né? Ahn Quer dizer É? É Viajo de fim de semana Então Vocês vão poder ver Cervejas realmente boas Talvez Coisas diferentes Então gente Saúde Valeu Até mais Tchau E não tomem Kaiser Sério Eu nem falei qual que era, né? Só mostrei aqui, né? Ó Não Essa Pilsen Lager Receita Lager Whatever Cerveja Cara, sério Não façam isso Não passem Feitizacultura Até mais Valeu Tchau